Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Weibardo. E hoje eu tenho novamente um unboxing de um quadrinho pra mostrar pra vocês. Uma compra que demorou pra vir. Fiz uma compra aqui na Amazon. Possivelmente não era entrega da Amazon, era mais no nível marketplace. Mas comprei um quadrinho que muito me interessa e eu quero mostrar pra vocês e aproveitar pra falar novamente com um personagem que eu gosto bastante, que não é o Conan. Partiu! Então eu vou abrir. O bom dos envios da Amazon é que são mais fáceis aqui de se abrir. Vá que pequenininho. Achei que era maior, até pelas minhas referências. E o quadrinho que eu tô recebendo aqui é The Dreaming City. Uma das primeiras histórias do Eric Demen Bonnet. Essa aqui então, criação do Michael Moorcock, é uma coleção que foi feita quadrinizando algumas histórias dos contos do Eric, chamado The Michael Moorcock Library. Então eles pegavam ali algumas histórias. E tem sete livros lançados, quadrinizaram alguns. Acho que hoje já tem cinco ou seis itens dessa coleção. E a dupla que se envolveu nesse projeto é ninguém mais nem menos do que o Roy Thomas, que foi o roteirista de uma fase muito boa do Conan. E o Pete Craig Russell, que é um artista especializado em quadrinizações de contos, óperas e histórias bastante complexas. Consegui então por um preço bem acessível. Mas como eu comentei, eu achei que era um quadrinho mais grosso. Eu acho que eu paguei 42 pilas na Amazon. É uma versão americana. Esse quadrinho ainda não tem versão nacional. Eu já tinha visto ele versão em espanhol. Mas estou aqui com este belíssimo item aqui pra minha coleção. Falei que já tinha outros itens da coleção. Ele já tem aqui, ó, available o volume 1. Esse se chama Eric Demen Bonnet. O volume 2, que é o The Sailor of the Sea of Fate, que é um quadrinho que saiu aqui no Brasil. Este aqui deve ser o volume 3 e o volume 4, que é o World of the White Wolf. Que é um quadrinho também que saiu pela Glenar. Então, pontos que eu quero trazer pra vocês antes desse quadrinho. Eu tenho uns aqui e eu quero mostrar e comparar. Os meus ainda estão lacrados, porque eu não li. Mas olha que bacana, então. Eu tenho outra versão americana, que é o número 1, né? O volume 1, que é o Eric Demen Bonnet, que deve ser a primeira história dele. Onde ele é traído pelo primo dele a primeira vez, volta lá pra se vingar. O volume 2 eu tenho em versão quadrinhos. Ele saiu em formato americano, então. São quatro edições. O quadrinho aqui dos navegantes dos Mares do Destino, ele não tá completo de acordo com o livro. É só a primeira parte, onde eles encontram todos os quatro campeões eternos se juntam aqui pra uma busca. E agora estou com o número 3, The Dreaming City. E esta também já foi lançada aqui no Brasil. Pela Globo. Aqui, então, a cidade dos sonhos. Um formato um tanto quanto diferente, né? Vocês podem ver que tem uma diferença. Esse aqui é formato americano. Esse aqui é um formato mais... Nem sei o tamanho desse formato aqui, mas é o tamanho do Cone Espada Selvagem. As capas aqui, ó. Vocês podem ver que aqui segue o formato, né? O padrão com o círculo. O título. Aqui um título mais bagaceiro. E um quadrado aqui, um recorte da imagem. Mas é um quadrinho bem bonito. Eu gosto bastante desse estilo do Craig Russell. Bem psicodélico também, né? Olha só que legal. O legal é que a gente vai poder também comparar os quadrinhos. Mas eu já estou vendo aqui que os quadrinhos têm uma margem bastante larga justamente pelo formato. Eu imagino que ele foi criado nesse tamanho. E se tu comparar aqui, ele encaixa aqui em largura. Então, tirando o papel e de repente a impressão, nós vamos ter a mesma história. Mas vocês sabem que eu gosto bastante de formato de escapadura. E por que não, então, aumentar minha coleção? Ah, outro ponto também é que a última história do Eric de Winnie-Bollet se chama Storebringer. Acho que é a sexta. E essa sim foi lançada aqui no Brasil, num formato bem semelhante aqui. No mesmo formato pela Pipoca e Nanquim. Estou com ela aqui em mãos. Vocês já devem ter visto em algum vídeo, ó. Então, segue o padrão gráfico, com o logo, o círculo, as lombadas e até as fontes. Olha que legal, então. E essa coleção vai crescendo. A Pipoca e Nanquim já anunciou algumas novidades de Eric. Então, como eles lançaram este quadrinho aqui, que é o último quadrinho da saga, ou melhor, a última história, os quadrinhos seguem, eu acho que eles vão trazer, de repente, esses quadrinhos e os demais em português. Eu espero que sim. E eu também espero, com muita veemência, que eles tragam os livros também, os sete livros do Eric de Winnie-Bollet, para o Brasil. Porque aqui foi lançado pela Generale e só lançaram dois livros. Então, não tem continuação, não tem final. E essa é uma história que deveria muito ser lançada no Brasil. Principalmente para nós, fãs aqui do personagem. Vamos abrir esse quadrinho, então, e dar aquela bela folhada. E até comparada com o brasileiro. Tô com eles em mãos aqui. Vamos começar, então, vendo por essa bela capa aqui. Essa ilustração me agrada bastante, e eu gostei bastante do formato que ela ficou dentro do círculo. Espadinha saindo aqui. Acho que tem uma diferença, né? Quando a gente tem algo mais detalhado. Esse logo aqui, com um foguinho, eu acho muito feio. É o Eric pegando fogo aqui, Michael Morkock. Gosto bastante também dessa pegada aqui com uma fonte, uma tipografia mais gótica, mas ao mesmo tempo mais fantasiosa. E eu acho que funcionou bem essa formatação aqui para a coleção. E vamos abrir, então. Aqui nós temos uma guarda em branco. Não temos nada. Podia ter uma arte bem bonitona. Introdução. Temos, então, aqui as informações. Script e adaptação by Roy Thomas. Artwork by Pete Craig Russo. Leathering by Tom Urzechowski. Editor Nick Jones. Designer Collection. Hobb Farmer. Piriri Pororó. Aqui mais informações editoriais. Temos uma introdução. Conan, Eric and Me by Roy Thomas. Então, o próprio roteirista aqui, que ficou famoso por trabalhar com o Conan. Temos a imagem aqui, ó. Agora, no seu quadrado. A mesma imagem que a gente tem aqui, com a moldurinha. E temos a primeira página. Olha a diferença. A página do brasileiro, por ser em coxê, está muito mais viva, mais saturada, do que a página do americano. É um papel mais áspero. Não é coxê. E tem essa diferença, então, que eu citei. Ali na primeira página, eu gostei mais da versão em português. Mas aqui, olha só a diferença da tonalidade do rosto desse barbudo aqui. O Kondis Mjörgann. Esse cara é bem importante também. É um aliado ali do Eric. Aqui parece que ele está muito mais à luz de velas na escuridão do que aqui embaixo no brasileiro. Então, acho que vai ser casas que eu vou ficar bem dividido. Às vezes eu vou gostar mais saturado. Às vezes, menos. Mas a arte do P. Craig, eu acho bem interessante, né? Eu falei que é algo, uma linha mais psicodérica. O Eric fazendo uma magia aqui para esconder barcos na névoa. E essa aventura é bem interessante, porque é quando ele volta lá de um exílio que ele se propôs a fazer para aprender mais sobre as outras culturas. O primo dele traiu ele novamente. E agora ele decide que ele vai tocar o caralho na cidade lá dos melibolianos, que é Tannelorn. Onde fica o trono de rubi. O Kondis está decidido a matar tudo e todos e sair de lá com a prima esposa. Nem lembro o nome dela agora. Simorium. A prima e prometida dele. Então, está aqui. Dá um monte de treta aqui. E ele acaba destruindo a cidade. É bem interessante também os questionamentos que o personagem, o Eric, acaba trazendo, né? É o remanescente de uma cultura bastante filha da puta e ele não quer ser tão filho da puta. Cara, esse quadrinho todo é bem bonito aqui. Ele acaba se amaldiçoando. Daqui ele parte para umas viagens mega loucas. Legal que ele tem a Saurbringer, que é uma espada que se alimenta de almas. A Saurbringer tem uma irmã gêmea, uma espada irmã gêmea, que é a espada que o Ircum, o primo dele, usa. E temos aqui, ó, a livraria do Michael Markle. Que bem legal essa página. Onde fala tudo que já foi quadrinizado dele. E lançado pela Titan Books. Então, nós temos aqui o Eric of Menem Boné, o Sailor of the Seas of Fate, The Dreaming City, The Word of the White Wolf, não é o Word. The Vanished Tower, Strongbringer, que é a versão que saiu aqui no Brasil. The Eternal Champion. Aí temos outros personagens. O Corum, The Knight of the Swords, The Queen of the Swords, The King of the Swords, The Bull and the Spears. Nós temos o Heaven and Hell, The Swords of Heaven, The Flores of Hell. Halkmon, outro personagem campeão eterno. Chronicles of Halkmon e The Chronicles of Halkmon, parte 2. E também tem as adaptações, então, The Rubitrone, do Starbringer, que é aquelas que eu mostrei grandes já em outro vídeo. Halkmon, The Rubitrone Deluxe, Starbringer Deluxe, The White Wolf e The Dreaming City. Que legal, talvez essa história tenha sido também redesenhada pela Glenar. Já fico bem interessado por isso. Aqui no Brasil, né, saiu essas duas aqui pela Mythos. Então, tá faltando essas duas aqui. E tem os livros também, os novels, The Eternal Champion, The Knight of the Swords. Cara, bem legal. Aqui, então, mais um texto falando dos envolvidos aqui, o R. Thomas e o Craig Husserl. Uma guarda aqui em branca, poderiam ter aproveitado uma arte. Mas, então, entrando na coleção, esta versão aqui, muito bonita, capa dura, de Eric, A Cidade dos Sonhos, então, complementando esse gibizinho aqui, que foi lançado no Brasil nos anos 90. A nível de preço, eu acho que, como eu comentei, eu paguei R$42,00 na Amazon. Alguns desses quadrinhos, às vezes, aparecem com um valor ok, mas a maioria deles está mais de R$100,00. São quadrinhos que, aos poucos, eu vou tentando aqui, adquirindo para a coleção. Gosto muito do personagem, gosto muito do tema, e quero me envolver cada vez mais e saber mais sobre esse personagem. Então, se vocês também gostam de Ark de Molé, são fãs de Michael Markle, dá um grito aí, vamos nos unir, vamos falar mais sobre esse querido personagem. E me avisem também onde eu posso encontrar mais itens sobre. Então é isso, pessoal, esse foi mais um unboxing aqui do canal, recebendo Eric de Mini Boné, A Cidade dos Sonhos, The Dreaming City, quadrinho da coleção de Michael Markle Library. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse personagem que eu gosto pra caramba. E, como de prática, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto, eventualmente, algum item na minha coleção que eu esteja ouvindo. Convidar vocês a escutar as playlists no Spotify que eu crio com bandas e artistas que são citadas nos nossos vídeos. Obviamente, aqueles mais focados em música, menos em quadrinho. E convidar vocês a assistir outras séries em que eu faço unboxing de quadrinhos e livros. E se vocês gostaram deste canal, a conhecer outras séries em que eu falo de CDs, música, bandas, gostos e demais itens da cultura pop. Desde já, um forte abraço do Eibardo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta